Até 2014, 100% das espécies animais ameaçadas de extinção em todo o Brasil vão estar protegidas. E a biodiversidade marinha é prioridade dos órgãos ambientais. Segundo o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, ICMBio, o Brasil tem 210 mil espécies de animais. Desse total, 627 estão ameaçadas de extinção. Esses números foram apresentados durante dois dias de encontro do Ministério do Meio Ambiente com técnicos ambientalistas em Brasília. Essas espécies ameaçadas estão na chamada lista vermelha, que levou o governo federal a desenvolver planos de ações em parceria com a comunidade científica. Graças a esses planos, espécies como o mico-leão-dourado e a arara-azul estão próximos de sair da lista vermelha. Leis federais também têm ajudado, como a que proíbe a caça a baleias em águas brasileiras. Só a espécie jubarte, nos últimos 10 anos, apresentou crescimento populacional de 2 mil para 10 mil baleias. As unidades de conservação têm garantido o habitat para que os animais ameaçados tenham condições de se reproduzir. Hoje, são 310 áreas federais em todo o país, além de 571 RPPNs, as reservas particulares do patrimônio natural. E o governo incentiva a criação de novas áreas privadas de proteção. O cidadão que queira transformar a sua unidade de conservação, a sua área em unidade de conservação, ele pode procurar o Instituto de Comendes ou o órgão estadual de meio ambiente. E aí, nós, por um ato formal, transformamos a área em uma unidade de conservação. Ela vai continuar sendo propriedade dele, vai continuar sendo administrada por ele. Obviamente, tem algumas obrigações relacionadas com isso. com a elaboração de plano de manejo, a implementação do plano. E, do nosso lado, o governo isenta de ITR as áreas transformadas em unidades de conservação privadas. Há pouco mais de dois anos, apenas 2% das 627 espécies ameaçadas de extinção eram amparadas com planos de ação. Hoje, são 23%. Até o final deste ano, serão 35%. E, até 2014, 100% dessas espécies estarão protegidas, segundo o ICMBio. Todos os biomas brasileiros têm planos de ação do governo federal para proteger espécies animais que estão na lista vermelha dos ameaçados de extinção. Mas faltava uma atenção maior com a biodiversidade marinha. O Ministério do Meio Ambiente desenvolveu um projeto específico nessa área que deverá ser lançado ainda este ano. Cerca de 1,5% da superfície marinha sob a responsabilidade de gestão do governo brasileiro está protegida na forma de unidades de conservação. Então, isso é muito pouco. A meta global que foi acordada no âmbito da Convenção sobre a Biodiversidade Biológica é 10%. Então, nós estamos fazendo um esforço para a gente ampliar significativamente a proteção da biodiversidade marinha nesses próximos anos. Nós estamos com propostas já em análise para... Nós já identificamos algumas áreas prioritárias e nós estamos trabalhando junto com o Instituto Chico Mendes e com outros parceiros para preparar o detalhamento dessas propostas. Para saber mais sobre as espécies da lista vermelha e como contribuir para reduzir a ameaça de extinção de centenas de animais, basta consultar o endereço eletrônico do ICMBio. Então, vamos lá.